E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui no canal War Machine Gamer. Meu nome é Cassiano e trago para vocês todas as novidades que chegaram aqui no nosso servidor global. A melhor atualização de todas, mano. Então é muito importante que você confira esse vídeo até o final para poder você não perder nenhuma recompensa e ficar por dentro de tudo e já começar com o pé direito nessa nova atualização. Certo? Mas antes de tudo, te peço que você se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, ativa o sininho, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal, deixa o like no vídeo, que o teu like é importante e ajuda bastante a compartilhar esse vídeo com os teus amigos. E vamos lá pessoal, conferir as novidades comigo. Então pessoal, aqui vejam só. A primeira novidade que tem aqui, mano, é o novo banner do Scanor, galera. O Scanor chegou, né? Muita gente, mano, estava ansioso por este banner, assim como eu. E ele acabou de chegar, que é o Scanor verde. Vou estar falando aqui um pouquinho sobre ele, mano, antes de a gente começar aí as outras novidades, certo? Então, mano, a principal novidade aqui é o Scanor, né? Eu já estava muito hypada por ele. Eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre as habilidades dele. Sua primeira habilidade aqui, mano, com o Rank 1, ele causa dano ao inimigo, certo? Só causa 240% de dano ao inimigo. No Rank 2, ele causa 300% de dano e enche o contador de movimento definitivo, que é o seu medidor de especial, em um orb, certo? Então, causa dano e enche um orb. Com o Rank 3, ele além de causar 500% de dano ao inimigo, ele também enche o medidor de especial em dois orbs, mano. Olha que top. Isso aqui é muito bom, mano. Vamos aqui na sua segunda habilidade, sua segunda habilidade de Rank 1, galera. Ele causa 180% de dano e causa um efeito de incendiar por 3 rodadas. O que é efeito de incendiar? É um dano recebido pelo alvo e aumenta em 10% e é acumulável, certo? É um efeito de incendiar já na sua habilidade Rank 1 aqui. Com o Rank 2, ele causa dano ao inimigo e consegue remover os buffs do inimigo e causa incendiar também por 3 rodadas. Olha que top. No Rank 3, remove os buffs do inimigo, causa 300% de dano e aplica dois efeitos de incendiar por 4 rodadas. Certo, pessoal? Então, é muito top, mano. Ele é muito roubado, cara. Muito roubado. Eu quero pegar ele. Espero que eu consiga, né? Seu especial é um especial Hit Kill, mano. É, porque ele causa 840% de dano, mano. Isso aqui é Hit Kill em qualquer herói aí na batalha. Muito roubada, mano, a sua habilidade aqui, certo? Ele sozinho. E com associação com a Merle, ele vai estar causando aí 960% de dano, mano. Olha que doideira. Muito roubado, né, mano? Vamos falar aqui um pouquinho agora da sua singular. Sua singular, mano, ele consegue remover os buffs e debuffs, certo, dele. E vai ficar imune a debuffs quando o medidor de movimento definitivo, que é o medidor de especial do herói, está totalmente cheio. O que acontece muito nas partidas é o seguinte. Quando você está próximo de encher o especial, aí vai para o seu adversário, né? O seu personagem ativa o especial e fica lá esperando a sua vez, certo? Aí a galera gosta muito de petrificar, de congelar aquele seu personagem que está com o especial prestes a soltar. Certo? Aí o que acontece? Como o medidor de especial do escano está cheio, ele ativa a imunidade a debuffs. Então o seu adversário não consegue nem petrificar e nem congelar. E aí não consegue evitar aí o seu especial, mano. Olha que top. Então isso aqui é muito roubado, mano. De qualquer forma, você irá conseguir usar o seu especial com esse escano. Muito bom, né, família? Agora vamos conferir as próximas novidades. Já falamos sobre o escano. Muito bom. Espero que você tenha sorte e que você consiga ele. Eu também espero ter sorte e que eu consiga, né, mano? Vamos falar aqui, pessoal, dos eventos e das novidades. Outra novidade que chegou para nós é o boss final King, mano. É o chefe final, certo? Galera, esse chefe final é muito bom, mano. Você tem que completar ele. No modo difícil, é recomendado você ter 80k de PC, certo? De CC. No modo extremo, é recomendado ter 130k de CC. No modo inferno, 150k de CC, certo? Aqui, pessoal, está aqui as recompensas, certo? Que ao completar, você tem 30% de chance de adquirir 16. 40% de chance de adquirir 13. E 30% de chance de adquirir 10. 10 pontos de King chefe final. Certo? Vamos aqui para o modo extremo. No modo extremo, 30% de 32. 40% de 29. 30% de 26. E no modo inferno, 30% de 48. 40% de 45. E 30% de 42. Cada nível, mano, aumenta a quantidade aí de... De ponto de King chefe final, certo? Esse item aqui, mano, serve para poder você estar usando na loja do Boss King, certo? Que é essa loja aqui. Vou estar mostrando já já para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Como que você vai fazendo aqui, mano? Você vai ganhando uma pontuação. Essa pontuação soma para um ranking. Para poder você estar participando desse ranking aqui, galera. Nesse ranking aqui, família, você vai estar participando, certo? E aí você tem... Dependendo da colocação que você ficar, você vai estar recebendo recompensas. Olha só. Rank 1, Rank 2 e tal. Aqui tem 5%. Se você ficar entre os 5%, top 5%, você ganha isso aqui. 15% você tem essas recompensas. 30% essas. 50% essas. 70% essas. E 100% essas. Então, família, participa aí, certo? E tenta adquirir, mano, essas recompensas aqui que são muito boas. Vou mostrar agora para vocês a loja aí do Boss. Nessa loja, galera, você tem várias recompensas para poder você estar comprando aí com a pontuação lá do Boss King. Olha só que bacana. Então, mano, aqui você consegue comprar desde Bigorna aqui, ó. 50 Bigorna. Pedra de Melhoria 4 estrelas e 5 estrelas. Baú do Tesouro UR. Asa. Chifre e orelha. Também você consegue adquirir aqui, ó. Cálice, mano. Olha só que top. Cálice 6 estrelas. 5 de cada. E aqui, galera, tá... É... A roupa lendária aí, né, mano? A roupa épica aqui para o seu King. Né, se você tiver um King azul, um King verde, você vai poder estar usando essa roupa nele. Então, aqui tá a roupa. Aqui tá o acessório. E aqui está a arma. Então, tá aqui os valores que você tem que ter para poder estar comprando na loja. Certo, pessoal? Conferimos aqui tudo sobre o Boss King. Agora, vamos para as próximas novidades que chegou no nosso servidor. Beleza, galera? É... Também, galera, chegou novos eventos. Esse evento aqui, pessoal, vejam só. É o evento Rita com Tudo, certo? Onde você vai estar adquirindo esse... Esse acessório aqui, né? Que é o machado lá do Scanor. Então, se você adquirir ele, mano, já tem aqui, ó. Para poder você estar adquirindo. Olha que top. Aqui, pessoal, você vai precisar desses itens aqui para poder você... É... Aumentar aqui, pessoal. Olha, você tem que ir aumentando aqui o machado. Você tem que completar o machado. Até chegar aqui no último. Que é 220. Certo? Para poder adquirir aqui esse acessório. Beleza? Você vai estar adquirindo esse acessório aqui. Então, além disso, no meio do caminho, você vai estar ganhando várias recompensas muito boas aqui, pessoal. Várias recompensas muito boas. Certo? Aqui eu estou com 23% ainda. Onde adquiri? Bota aqui onde, ó. E você vai ver que só pode adquirir na loja de moedas. Então, só na loja de moedas que você vai poder estar adquirindo esses itens. Vamos aqui. Na loja de ouro aqui, você consegue adquirir, ó. Cada moeda de ouro é 5. E aqui na loja de prata, cada uma moeda é um só. Beleza? Adquira esses itens. Vai lá e usa. Faz o resgate. Certo? Deixa eu pegar um aqui só para vocês entenderem como é que funciona. Vou comprar um aqui com a moeda de prata. Vou comprar um aqui só para vocês verem como é que funciona. Comprei a moeda aqui. Show! Aí eu vou lá. Certo? No evento. Vamos aqui no evento. E aqui você bota, ó. Recarga. Aí vai subir, ó. Viu? Como é que é? Então aí você vai enchendo, vai enchendo até chegar lá no finalzinho e adquirir lá o acessório. Certo? O evento da roleta ainda está rolando aqui. Aqui, pessoal, é um evento para você que está gastando no banner do Scanner, certo? Adquira a recompensa ao alcançar o objetivo do evento. Certo? Então aqui, ó. Você usou 241 diamantes até agora. Então eu usei 241 diamantes lá no Scanner. Não consegui adquirir ele. Aí eu vou aqui, tem um prêmio de consolação aqui. Então aqui eu adquiri essas recompensas aqui, ó. Cálice, bigorna e tal. Certo? Eu consegui adquirir esses itens aqui. E aqui também você vai poder estar adquirindo pedras de melhoria. 5 estrelas, mais bigorna, mais cálice, mais pedras. E aqui no final, um bilhete SSR. Certo? Então conforme você gasta, você ganha recompensas. Beleza? Vamos aqui para os eventos. Chegou um novo evento de crescimento aqui, família. Ó, para poder você estar adquirindo, certo? É... Vários itens. Ó, só aqui você vai ter três pingentes SSR. É... Também as poções de melhoria de herói. E também livros aqui, pessoal. Seis estrelas, ó. Livros verdes. Muito bom, né? Só iniciar aqui e completar. Vamos às próximas novidades aqui. Olha, galera. O evento do... O evento do bilhete ainda está rolando. Falta sete dias para acabar. Certo? Aqui é o banner... É aquele... Aquele evento lá que eu mostrei para vocês. Né? Do Rita. Aqui, pessoal, também tem um evento aqui, ó. Que dura dois dias. Que é onde você vai poder estar ganhando aqui as caixas. De material de despertar. É... De força, de PV e de velocidade. Beleza? Aqui, você matando o boy, você vai estar ganhando aqui dois diamantes. Matando qualquer tipo de boy lá no mata-mata, certo? Aqui está os conjuntos do Scanor, mano. Para quem quer comprar aí, ó. Tanto com dinheiro, certo? Olha aqui, mano. Que skin top. Muito massa, né, mano? Muito show. 150 reais, mano. Baratinho, né? Aqui, pessoal, olha. 60 diamantes aqui para poder... Você estar adquirindo essa. E aqui, outra para poder também estar adquirindo por 30 diamantes. Certo, pessoal? Viu os acessórios? Viu aí outras novidades que chegou para nós? Vamos voltar lá. Vamos conferir o restante. Aqui, o evento. O evento de diamante extra, certo? Se você comprar diamante, você ganha o dobro lá. Beleza? Esses aí são os eventos de diamante. Aqui é aquele evento que eu mostrei para vocês. E o check-in, pessoal, também aqui, ó. Chegou um check-in novo. Já ia esquecendo de falar nisso. Chegou um check-in novo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Assim que vocês entrarem no game, vocês já vão ver sobre isso. Olha aqui, ó. Check-in novo aqui, ó. Muito bom. Evento especial do check-in. Onde você vai estar adquirindo várias recompensas muito top, muito boas, né? Até cálice 6 de estrelas aqui também. Fingente SSR, livros, muito mais. Certo? E aqui o check-in normal. O check-in normal aqui de 7 dias também está aqui para você estar adquirindo. Beleza, pessoal? Então, aqui já falei dessas... Aqui das novidades daqui. Chegou também, família, novo capítulo. Certo? Chegou novo capítulo para poder você estar completando. Que é o capítulo 8, galera. Então, já vai lá. Completa o capítulo 8 para poder você pegar várias recompensas. Certo? E também ganhar bastante diamante. Uma dica. Assim que você completar a primeira missão. Na primeira missão que você completar aqui, que é fácil, fácil. Completou a primeira missão, o que você vai fazer? Completou? Você vai vir aqui, ó. Vem aqui. Volta. Completou a primeira missão. Só precisa completar a primeira missão. Completou lá. Você vai vir aqui, ó. Em missões. Certo? Você vai descer aqui, ó. Lá para o capítulo 8. Desceu. Capítulo 8. Vai estar aqui o capítulo 8. Aí você vai vir aqui, pessoal. E vai resgatar uma recompensa de 30 diamantes. Na sua primeira missão. Vem aqui e resgata 30 diamantes. Certo? Eu já resgatei o meu. E já gastei no banho do Scano e não peguei. Então, pessoal. É isso aí. O evento da roleta ainda está rolando aqui, ó. Para você estar adquirindo. Certo? As recompensas. Show, mano. São essas as novidades que chegou. Boss King, Scano, capítulo 8. Novos eventos aqui que chegaram também para nós. Agora, família. É só aproveitar. Outra coisa também que chegou para nós, galera. É aqui, ó. Na loja de moedas. Certo? Chegou aqui o Golter. Vermelho, mano. Um dos melhores personagens para poder você estar adquirindo na loja de moedas de platina. Eu já tenho ele. Certo? Então, se você não tem ele e queria adquirir muito, ele estava ansioso esperando. Ele acabou de chegar. E ainda continua aqui a Merle e o Ban Verde. Certo, pessoal? Que na loja de Yura a única coisa que mudou aqui foi esse daqui. E também aqui o item novo lá do evento. Aqui também, ó. O item aqui. E na loja de amizade, continua tudo normal. Certo, pessoal? Então, galera. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você não pode deixar de se inscrever aqui no canal, mano. Ativar o sininho. Ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal. Deixar o like no vídeo. Porque o teu like é importante, mano. E ajuda bastante a compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Então, pessoal. É nóis. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.